Gente, olha quem eu achei aqui pelos corredores da Expo Cachaça 2019, olha o tesourinho do grupo. Começou errado, corta. O cara mete a faca, toda análise você vai ver. Eu tento ficar comportada, eu não sou muito não, mas por enquanto ainda estou direitinho, né Marcelo? Mas brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, o que você está achando da feira? Ótima, ótima, muito bacana, o pessoal está muito animado, muita gente legal aqui, uma animação só. E o canal, e o canal? O canal aqui, ó, quem não está seguindo aí, me segue aqui, a louca da cachaça aqui. E a gente vai mostrar tudo o que está acontecendo no mundo da cachaça, né? Aonde tiver um movimento de cachaça, se a gente puder estar mostrando, a gente vai estar mostrando, interagindo com a galera, mostrando as novidades, lançamento. Vamos ver quem mais veio, vou falar com o cara aqui, ó, que veio lá do Rio Grande do Norte, minha gente. Ele veio lá do Rio Grande do Norte, a gente vai falar aqui com ele, né? E aí, meu amor, cadê Papis? Papis está por aí, não me deixa aqui sozinho trabalhando. Ele vai passear por aí, a nua fica aqui trabalhando, ele vai passear. Quer saber, não, de trabalhar, deixa o filho aqui trabalhando, né? E essa é do Norte mesmo, hein? Pelo sotaque, né? Eu sou paulista lá de São Paulo. É paulista? Não é não. Paulista não fala assim, não. Mas é porque eu vou falando conforme a região que eu estou, eu vou adaptando. E como é que está a Pátria Amada? Conta aí, as novidades, o lançamento da Pátria Amada. Várias coisas legais? Pátria Amada e Kumaru, está o pessoal mal louca. Kumaru? Oh, está louca, tem um mancado. Madeira extremamente brasileira, olha lá, o lado de cima, novidade. Vem conferir, vem conferir, vem conferir, vem conferir que está bonito. A gente vai trabalhar umas garrafinhas melhor aqui. Vamos ver quem mais veio por aí, vamos ver. Vamos olhar quem mais veio aqui. Aqui tem o pessoal vendendo doce. Ali no meio, tem a galera lá do Rio Grande do Sul. Vamos ver quem veio do Rio Grande do Sul, olha. Tem a Três Portinhas. Olha lá quem veio, tem um gauchão lá. Vamos lá falar com ele, cara. Vamos lá conversar com ele e perguntar. Vamos entrar aqui. Vamos lá. A gente vai entrar, vai mostrar, vai perguntar se está tudo bem ou se não está. Olha lá. Veio até paramentado. Legal, tudo certinho. Casabuco, não podia faltar. Claro que não. E como é que está a feira, moça? Conta aí para a galera. Está muito boa, dentro da expectativa. É? Sim. Mas não tem menos estande esse ano, cara? Tem menos estande do cliente aqui que importa. O cliente aqui importa, né? Nossa, o caso, né, gente? Tem novidade da Casabuco esse ano, não? É, esse cachorro é um delícito. Oh, oh, oh. O grande de carvalho, sei o caralho. O grande de carvalho. Apresenta. O grande de carvalho. Legal. E vamos ver quem mais veio, né? Quem mais será que veio? Quem não veio, perdeu até agora, né? Mas ainda deve chegar. Oh, tem o Três Fortunas aqui também que também veio. Está aqui, olha. Veio lá do Rio Grande do Sul também. E aqui, essa roda, essa roda aqui, essa bola aqui, é só da galera lá de baixo. Aí tem o outro cara aqui que veio também, ó. E aí tem o outro, do Velho Alambique. E as novidades do Velho Alambique? Aqui, ó. Pra feira. Cenário. Uma nova ganhada, diferente? Não. Toda novidade, cenário, a gente já conhece. Toda mão já conhece cenário, deixa de sacanagem. O que tem de novidade? A novidade é a cabriuva e o carvalho. Cabriuva e o carvalho. Ovo e o carvalho. Tem o outro guri aqui que é meio rabugento, mas ele veio. Oh, gente. É o Pelissom, gente. E agora tu é o YouTuber? Eu sou. Eu sou a louca da cachaça. Tá me seguindo já? Ó, aqui meu logo, ó. Tem que me seguir, ó. Tem a minha logo aqui, ó. Vou seguir mais uma louca. Ai, sou uma louca. Aí veio aqui, ó. O pessoal da Bento Albino também veio, ó. Tá aqui trabalhando. Veio, ó. Bento Albino veio. Veio o Leandro veio também aqui da Harmony Charms. Nome difícil, né, gente? Coisa de alemão isso, né? Coisa de alemão. Até o Paulão da Pravecana veio, ó. Né, Paulão? O que você tá fazendo aí, Paulo? Conta pra galera. Apoiando. Apoiando, gauchada, gente. Tamo aqui. E cadê o mate? Mate? Dosado com cachaça, pra gente poder esquentar. Mate ficou no hotel. Aqui só cachaça, né, Leandro? Só cachaça. Aê, aí sim. E quem não veio veio? Cachaça da boa. E quem não veio? Quem não veio? Quem não veio? Quem não veio? O que que aconteceu com quem não veio? Perdeu. Ah, lá, tá vendo? O povo já sabe como é que é. Que aí não veio e perdeu. Mas, pode não perder, porque ainda dá tempo de vir. Tem mais um dia. Tem hoje mais um pedaço e tem amanhã. Com certeza. Então, dá tempo, né? Então, vem. Então, aproveitem. Vem, vem, porque tem cachaça boa aqui. Posso garantir pra... Olha lá, ele aqui, ó. Ele chegou, gente. Olha lá, ó. Olá, tudo bom, gente? Chegou, chegou. E aí, então, vem que dá tempo. Dá tempo e a gente vai continuar aqui mostrando quem mais veio e traz notícias pra vocês depois. Tchau, Paulão. Tchau, Paulão. Tchau.